Um dia depois de se reunir com a ex-presidenta Dilma Rousseff, Xi Jinping recebeu nesta sexta-feira no Grande Palácio do Povo, em Pequim, Arthur Lira. O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil visita a China pela primeira vez. E acompanhado de outros parlamentares, disse ao presidente da República Popular que o seu país tem grande importância para o mundo e é um parceiro para o desenvolvimento do Brasil ao gerar emprego e renda, e expressou o interesse em elevar as relações a outro nível. Lira também o convidou para uma visita ao Congresso Nacional. Xi demonstrou interesse em ir no próximo ano, durante a cúpula do G20, e lembrou dos resultados, segundo ele, frutíferos, da visita do presidente Lula em abril. Xi disse estar feliz pela nova era nas relações e abertura de horizontes, e lembrou que em 2024, os dois países comemoram 50 anos de relações diplomáticas e 30 de comerciais. Também destacou que a China e Brasil são os maiores países em desenvolvimento nos seus hemisférios e com projeção global. Por isso, devem se apoiar com firmeza no mundo, que passa por mudanças e turbulências. O presidente chinês, que ainda comemora os 10 anos do Cinturão e Rota, fez questão de ressaltar à Lira que a nova Rota da Seda é compatível com o novo PAC do Brasil, o Programa de Aceleração do Crescimento, e que há todas as condições para um alinhamento. O Brasil não é membro oficial do Cinturão e Rota, que conta com 150 países, mas há uma pressão por parte da China para que isso aconteça o mais rápido possível. Arthur Lira também visitou o Museu do Partido Comunista, onde deixou dedicatória. E durante o encontro com o vice-presidente da República Popular da China, Han Zheng, disse que todos os setores da economia brasileira querem estreitar laços com a China.